Música Ordens de serviço para o início de um pacote de obras foram assinadas no Palácio Piratini. São 73 ações de 4 secretarias e investimentos da Cursan para ampliar sistemas de água e esgoto. Ao todo, as obras contemplam 37 municípios, num orçamento de 266 milhões de reais. O governador José Ivo Sartori autorizou o começo das obras da cadeia pública de Alegrete. Terá 286 vagas. Nós reunimos aqui um mix de ações que a Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação, interagindo com demais secretarias, aqui no caso com a educação, com a segurança e também com a Cursan, com as obras muito importantes da Cursan em saneamento, em água e esgoto. Nós temos uma oportunidade aqui de entregar à comunidade, à população gaúcha, obras muito significativas, tanto na segurança, com construção de novos presídios, de novos investimentos, nas escolas estaduais, onde nós temos inúmeras obras, nesse ato aqui estamos entregando 19, mas são mais de mil obras e 2.500 demandas que nós temos na área de obras ligadas a prédios públicos. Prefeitos vieram ao Palácio para firmar o compromisso. Obras da consulta popular foram autorizadas. E em Porto Alegre, a situação fundiária da área Juliano Moreira, no bairro Jardim Botânico, foi regularizada. 500 pessoas serão beneficiadas. É uma prática política. Nós sempre dissemos que nós íamos governar até o último dia, como se fosse o primeiro dia de governo. E, na verdade, os projetos foram feitos. É a continuidade de um processo e nós esperamos que tudo aquilo que nós semeamos possa ter continuidade para atender às necessidades de toda a população.